Chegaram os Shockers Dragon Ball! Jogue, brinque, vença suas batalhas! São 40 Shockers Dragon Ball pra você colecionar! Corra até a banca mais próxima e compre o livro ilustrado e os envelopes Shockers Dragon Ball! Você não pode ficar fora dessa! Shockers Dragon Ball, a coleção mais radical! Já nas bancas!